Fonte nova de volta, mercado da bola, bastidores e muito mais nesse conteúdo de hoje. É claro, começando aqui com a tabela do Campeonato Baiano. Mas já já a gente começa, porque antes disso tem a vinheta. Fala galera, começando aqui mais um vídeo pra você ficar muito bem informado no canal SBTV, trazendo aqui a tabela do Campeonato Baiano 2023. Momentaneamente, depois daquela atualizada, teremos o jogo do nosso rival acontecendo. Eles vão vencendo a equipe do Bahia de Urfeira. E por enquanto, ainda resta a partida entre Doce Mel e Jacuipense, que acontecerá daqui a pouco, nove e meia da noite, lá no estádio do Doce Mel. No caso, no Pituasso, né? O Doce Mel será mandante, perdão. O Bahia é o primeiro colocado com três pontos, assim como Itabuna e o Vitória ali com três pontos marcados. E até então, o Atlético ali é o quarto colocado, além do Barcelona com um ponto, dividindo ali a posição, né? De quarto colocado com a pontuação igual, tá certo? Bom, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa todas as notificações, deixa o seu like. E é claro, aquele comentário sobre todos os assuntos que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje. Falar um pouquinho também sobre a situação de Feijão. É muito bacana ver, no dia de ontem, o carinho da nação tricolor com ele. É o cara que marcou o milésimo gol com a camisa do Bahia, né? Marcou mil gols. Marcou o milésimo gol do Bahia, na verdade, né? Não marcou mil gols, mas, enfim. Naquele jogo contra o Internacional foi um marco histórico para o clube. Estava lá, representando. Sempre honrou a camisa do clube, além de ser torcedor do Bahia. E tá aqui recebendo a sua homenagem do Thaliska, mas também de outros torcedores do Bahia, né? Do próprio clube que fez uma publicação especial para ele nas redes sociais. E o Thaliska recebeu aqui uma mensagem emocionada do... Na verdade, o Feijão recebeu aqui uma mensagem do Thaliska emocionada no Instagram, né? De... Foram sete anos juntos e que todo ser humano erra e acerta, mas nada paga o que ele fez pelo Bahia. E a diretoria não reconheceu isso, deixando uma joia do lado. E o patrimônio como ele poderia até não ter qualidade suficiente que as pessoas esperam e querem. Mas tenho certeza que, como você, diferente de muitos, já vimos só enganando e o povo aplaudindo um monte de jogador mentiroso. Aqui tá o Feijão. Inclusive colocou a hashtag de volta a Feijão e marcou o Belintane, né? Quem sabe aí... Não sei se seria um absurdo, né? Acho que seria interessante o Feijão voltar, quem sabe, um dia para poder encerrar sua carreira, né? Uma partida ou outra, um campeonato baiano ou outro, acho que seria louvável disso acontecer. Quem sabe, nas próximas temporadas aí, isso não pode ter uma outra conversa. Mas é claro que o foco hoje é outro. Fica aí a homenagem do Thaliska para o Feijão. Galera, voltou para a Fonte Nova. O nosso próximo jogo contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, que seria em Pituasso, foi remarcado para a Fonte Nova. Ainda mais, tem mais espaço para a nação tricolor e, é claro, um acesso muito melhor, por mais que ainda existam as críticas com relação à Fonte Nova. O espaço, o acesso, enfim, o conforto é muito diferente do que o jogo contra a equipe da Juazeirense, que foi em Pituasso. E tomara que tenha uma antecipação de horário, porque também 9h30 não é horário muito legal, não. Mas, enfim, temos reforços publicados no BID, o caso de Juaner Chaves e de Nicolás Acefe. Eles poderão estrear domingo contra a equipe da Jacuipense, mas não sei se vão estar nesse jogo, não. Confesso para vocês. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos sobre esses dois. Quem sabe na quarta-feira que vem, na Fonte Nova, eles estreiam. E para quem vai para a Riachão do Jacuí, para quem mora lá, ingressos a partir de R$ 40,00 no primeiro lote, como trouxe aqui Rick Estrela sobre isso. Não sei como é que vai ser esse proceder aí, se vai aumentar o preço, mas se você for, adiante do seu lado e corra lá nos pontos de venda, né? Bilheterias da Arena, Valfredão, Lojas das Antenas e Mercadinho Big Feira, para você que ainda não tem acesso, que mora lá. E para quem for um dia comprar, preste atenção nesses pontos de venda. Vamos conferir aqui um pouco dos bastidores do Bahia na partida de ontem. Vamos ver aqui as falas do Paiva, dos atletas. Vamos conferir. Vamos entrar a mil já, velho. Vamos entrar a mil já. Exato, rapaziada. Não vamos dar chance para eles, rapaziada. Vamos dar chance. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos ter solidariedade dentro do campo, rapaziada. Vamos, vamos. Vamos, 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 rapaziada. Deixa aí. Certo, certo, certo. Todo mundo ligado, rapaziada. Está todo mundo ligado, rapaziada. Vamos falar um com o outro. Bora. Vamos impor o jogo. Vamos deixar eles jogar. Vamos pressionar em cima. Finalizar para a gorra, rapaziada. Bora, bora, bora. Bora fazer o jogo controlado, rapaziada. Isso, rapaziada. Tem inteligente, tem inteligente. Cuidado que não tem barco. Os caras enfiam a bola, não ficam parados esperando a bandeira. Corre. Não esqueça o bolo para nada. Não esqueça o bolo para nada. Concentração do bolo para nada. Vontade de vencer sempre, rapaziada. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Ambição, irmão. Ambição, ambição. Capacidade nós temos, qualidade nós temos. Temos que acreditar agora. É só acreditar. Acreditar, correr um pelo outro. Dar o seu melhor. Fazer tudo o que foi trabalhado na semana. Isso aí, rapaziada. Isso aí. Pensamento positivo sempre, rapaziada. Saber o que vai fazer ali dentro, rapaziada. Não deixar os caras jogar, rapaziada. Comunicação. Concentração no começo do jogo é muito importante, rapaziada. Vamos entrar ligado. Vamos entrar ligado. Cuida bem da bola. Não expõe ela. Não expõe. Se tiver que jogar, balança do lado. Balança do outro. Facilência. Ela vai entrar. Mas não tá como? Seu, rapaziada. É 1x0. Não importa. A gente tem que começar com o pé direito. Quatro semanas foda que a gente teve aí. Isso aí. A gente tem que começar com o pé direito. Porque a gente sabe o que a gente quer no campeonato. A gente sabe o que a gente quer o plano todo. Então tem que começar com o pé direito, velho. Não adianta. Vamos lá. Vou colocar em prática o que o professor ensinou a gente nessas quatro semanas, rapaziada. Concentração. E vamos colocar em prática que tá todo mundo bem preparado, hein? Disseram tudo menos uma coisa. Parece uma proposta. Que era a que eu queria dizer. Quando não tivermos a bola, 5, 10 segundos. 5, 10 segundos. É aí que a gente vai mostrar o que é querer ganhar. Querer ganhar é querer ter a bola. É ir buscá-la, seja onde for. Todos. Todos. Não quer ver ninguém olhar para a bola. É olhar para a bola e ir buscá-la. Viajar para ir buscá-la. Não é uma bala. É ir recuperá-la. Que é nossa. Para ganhar tem que ser nossa. Ok? Estamos... Nosso público. É aí. Nosso público é para ajudar. É para ajudar. Nós estamos em casa. Portanto, vamos jogar com a força do nosso público. Ok, Mauro? Bom jogo. Bom início. Seja uma época fantástica para todos. Mas começam hoje e a partir do primeiro minuto. Vamos lá. 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 Bom, agora eu vou pular aqui, né? Para depois o momento do triunfo. para a gente conferir a fala final e no vestiário do Renato Paiva, dos atletas. Grande orgulho pela prestação coletiva. Fomos uma equipa. Num jogo de início da temporada há muito erro, a perda de bola, a má recepção, a uma controla, a mau passe. Estava sempre alguém para ajudar. Estava sempre alguém para corrigir. Grande demonstração de equipa. E os de fora, a festejar, os que não entraram, a festejar, a ajudar os colegas, a empurrar os colegas. Porque hoje são uns, repito, olhar para vocês, olhar para vocês. Hoje são uns e amanhã são outros. Porque isto é muito longo e vamos contar todos. E sabem porquê? Porque o que se viu aqui hoje foi muito do treino. Foi muito do treino. E enquanto andar nesta profissão, vou acreditar no treino cego. Forma cega. Como ao caralho. Vou acreditar no treino. Porque é no treino que a gente consegue isto. E os que não jogaram, ajudaram muito nesta vitória pelo treino que a gente está a fazer. A qualidade do treino que a gente está a fazer. Ok, malta? Continuar com esta ambição. Continuar com este trabalho. Vamos ter momentos piores. Nós vamos estar juntos. Porque isto só faz sentido juntos. Isto só faz sentido juntos. Quando jogam uns, amanhã jogam outros. Eu forço isto. Vamos contar com todos. Porque é longa para o caralho. Ok? Parabéns. Há todos aqui momentos muito bons. E vamos continuar com eles. Ok? E está no dia a dia. Está bom. Estou muito feliz. Está aí, né, galera? Essas foram as palavras do Paiva. Um pouco dos bastidores. Confiram aí. Os bastidores completos do Bahia. Vá lá no canal do TV Bahia. Inclusive não é mais TV Bahia Smart Audio. Acho que já dá uma noção base do que o Bahia vai fazer. Fazer nos próximos meses com relação a parte da sua comunicação com o torcedor. Algumas reformas da parte de patrocinadores. Talvez até uma limpeza, entre aspas, maior nos próximos dias, tá? Bom, o Barbas trouxe a informação de que ele está acompanhando de perto a situação do Kaique. E que é questão de tempo para que ele seja anunciado. O agente do Atleta falou o seguinte com ele. Ainda não está aberta a janela de transferências internacional. Só espera isso para anunciar, tá certo? Com relação ao Kaique do seu anúncio que deve estar próximo, beleza? Inclusive ele estava ontem lá no estádio metropolitano de Pituaçu. A informação aqui do pessoal do Detacta8, uma página aqui de informações sul-americanas. O equatoriano José Hurtado, que está no Bragantino, deseja sair de lá para fechar com o Bahia. Onde hoje o Renato Paiva é o treinador. Ele que esteve juntamente com o técnico português lá no Independiente Del Valle. Aqui é, ele tem 34 partidas, 2 gols marcados pela equipe do Bragantino na última temporada de 2022, né? Jogou o Libertador, jogou o Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Foi titular em 14 oportunidades e reserva em 20 delas, né? Reserva utilizada em 20 delas, tá certo? 2 gols marcados e 2 assistências concedidas. São os números do Hurtado. E aí, o que você acha do atleta? Realmente não conheço muito o futebol dele de forma profunda. Não sei como é que ele poderia nos ajudar. Irei me aprofundar e talvez nos próximos dias uma análise minuciosa, caso o negócio avance com o lateral direito, que também pode jogar de zagueiro, se eu não me engano. Outra informação sobre Santiago Rodrigues, novela do Santiago Rodrigues. Realmente está bem puxado esse assunto, mas vamos lá falar sobre ele. O pessoal do Destaques do Dia trouxe a informação de que é pra ter paciência de que vai acontecer. Negociação é isso, cada um buscando a sua melhora. O final será feliz pra todos. Santiago vem, é o que fala aqui o pessoal do Destaques do Dia, que trouxe a informação com relação ao atleta lá em dezembro. O Pedro Guerra falou também que é pra ter um pouco mais de tranquilidade com o assunto, que o final pode ser feliz, enfim. Vamos aguardar o desfeito do caso com o Santiago Rodrigues. Pra finalizar, o pessoal do Portal Tricolor Net trouxe a informação de que o Bahia deve ganhar cerca de um milhão de reais com a venda de Danilo para o Northam Forest, da Inglaterra. O valor é de 20 milhões de euros e é cerca de 110 milhões de reais. Tricolor participou da formação do atleta e recebe pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Um milhão de reais aí, pode pingar dessa negociação para o Bahia. Esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço pra você e até a próxima!